O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté? O que é o vereador do povo de Caeté?